Fala galera, eu sou Alves, estamos aqui no slide 2018 do avião e estou aqui com o avião Air France Boyd 777 e no Aedes. Não está errado não, porque tem três rodas e uma roda na frente. A ilha é o 777 mesmo. Então, antes de sair do aeroporto, esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para os vídeos novos e siga o meu Instagram e o Twitter que é o Alves, então bora lá. Ó gente, a gente está em Madrid e vamos para Los Angeles, então o avião já ficou louco, mas é grande. Então, o vídeo é ficar grande. Então, bora lá. Então, vamos para Los Angeles. Vamos ficar aqui na esquerda ali, no outro lado. É pesado, né? Ele é grande, né? É legado. Pelo que eu sei, ele é maior que o 787. Ele é maior. Mas ele é o maior do mundo. O maior do mundo agora é o 380. E eu já desbloqueei o 380. Mas eu só vou fazer no próximo vídeo. Com o alto estudo dele, no máximo, galera, é até 48 anos, viu? Com o alto estudo dele aqui. Em baixo acesso para o titular, né? E aí, quando é sair de mim, não vai? E eu já desbloqueado, né? O alto estudo. Eu já vou fazer o que você olha aqui. E aí, e tenho aqui. E aí, para só pegar o portão, o boletim do aeroporto 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 do aeroporto. tudo é 7,474 a distância do... distância não o pior é que a gente vai ficar só em um som e para a cidade lançou os fatos 5,100 a vaga das fatos e a gente vai ficar muito frio está vendo a minha mãe a minha mãe e a minha mãe é tudo que eu vi não tem conforto para a figura dele no rádio Aqui é o carro dele! Aqui é o carro de campo. É o carro dele! Para ter dois zentos, então eu vou aliviar as veias. Vai mostrar pra vocês! Olha isso! Olha o tamanho dela! Cão! A cabina dele! E aqui é o motor dele, o motor dele é gigante também, e tem 5 copos, acho que é 5, 1, 2, 3, tudo é isso galera agora, tudo é isso, agora vai terminar agora, vai terminar. Estamos quase chegando perto de Miami, de Atlântico. A Cumulonimbus, galera, é tão bonito que a gente vê esse Cumulonimbus aí, e o Nubo de Raios. Nubo de Raios aí, olha o que é que é o Raios. Ainda bem que ele está em cima da Cumulonimbus. Muito grande, galera, a viagem. Galera, comente aqui embaixo, para você esperar a continuação depois. Comente aqui logo, para eu ver logo, para onde eu moro a fazer. Comente aqui, comente aqui, para fazer o avião lá até os 80. Então, bem gigante. Mas eles eram bem grandes mesmo, de caos. Como se falaram, o número dele não. Mas ele foi destruído, né? Porque a crânia destruiu ele, né? Que deu dó. Mas ele não vai demorar muito para conseguir esse negócio. Ele é gigantão. Então, por enquanto, o gigantão é o 380. Que vai para Raios. Não, ele é de Dubai. Aí vai para Raios. Aí depois vai para Dubai de novo. Porque eu sei que eu vejo o radar de 4 direto. Eu vejo o flash radar de 4 direto. Então, eu ouço. Eu acompanho os aviões. Tudo para gravar com isso. Mas... Maior que o segredo, segredo e o segredo, segredo, segredo. Mas, o tamanho do 787 era o 380, que é um projeto tão maior, não sei se é o momento que eu falei antes. Antes era o Ricardo, agora quando ele foi destruído, tem que ser maior, só mais pra frente. A gente pode pôr as leis de Trinidad. Porém, não sei se né. Mas o Brasil, a gente pode pôr as leis de Trinidad. Mas o Brasil, a gente pode pôr todo que a gente precisa. Agora, por enquanto ele não tá dobrando, vou mostrar pra vocês verem. Veja, os dois que estão aí na frente deles. E os 777. E é assim desse jeito. Os dois homens. Eu já gravei o Life Dance na vida real. Eu até postei, vocês adoraram. E os 787 da vela. Da infância. E já tá ficando de noite, galera. O sol só já tá filmando. Era o sol. O sol. O sol, gente. O sol. 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 Então, como os altos, as nuvens aqui, esses aí podem ser novos de chuva ou até as nuvens de espiáculo, que são. E até as nuvens que são bem coisantes, não sei o nome. Esse é o nome da nuvem. Como o nome das nuvens? Um se chama Mamatas. Não estou aí, não. Mamatas. As nuvens que estão lá, bem altas, que eram de tempestade, de raio, de granito, tornados, na verdade, tornados meio de cruz. Tornados meio de cruz. Nossa, o seu nome tem as nuvens aí. Os outros são despiados como o seu nome. Que são despiados igual a algodão, né? Estão chegando. Um desço um pouquinho, né? Estão um pouco. A bigara, olha. Um será a background. É, isso é a background, né? Estão chegando. Estão chegando até o tempo e voltando possível. T moi, galera, vamos coursar, hein? Um pouco. Estão chegando por t-reza. Vamos subir um pouco. Oi, galera. 5 estrelinhas! Aí, galera. Música Música